Privatizem o Banrisul ou anunciem a privatização do Banrisul. Banco é empresa, empresa é privado. O valor das ações, inclusive, hoje está caindo. Vem falar aqui na tribuna na tarde de hoje a respeito de um anúncio feito hoje pelo governo do Estado, pelo seu governador, de que vai colocar à venda parte das ações ordinárias e preferenciais do Banrisul, mas mesmo assim mantendo ele como banco público. Sr. Governador José Ivo Sartori, Sr. Vice-Governador Cairoli e todos os membros do governo, os senhores sabem que eu sou uma pessoa de opinião firme e que, por ter os princípios que, aliás, me trouxeram à Assembleia, por vezes me posiciono contrariamente a algumas atitudes do governo. Muitas, a maioria delas, contam com o meu apoio, mas algumas não. A primeira, o aumento do ICMS. Sempre pronunciei-me contrário ao aumento do ICMS. A segunda, a venda exclusivamente ao Banrisul da folha do funcionalismo. Contra, deveria ter sido aberta ao mercado para que, em igualdade de competição, todos os bancos pudessem concorrer e o governo pudesse levar o melhor preço possível e retirar também das mãos do Banrisul um monopólio que só é benéfico para si, mas não para o servidor, nem muito menos a sociedade gaúcha, que poderia ter lucrado muito mais se fosse colocada em operação aberta a todo o mercado. Fui contra aquela votação aqui na Assembleia Legislativa. E, desta vez, também preciso pronunciar-me contrariamente à estratégia do governo de fazer a venda apenas de ações preferenciais e ordinárias no limite proposto. Deveria privatizar o banco, governador Zéio Sartori, ou anunciar a privatização. Porque, anunciando a privatização, teríamos um aumento no valor das ações. Lamentavelmente, em virtude da perspectiva do mercado de que não vai haver a privatização, inclusive com o governo anunciando que permanecerá público o banco, o valor das ações, inclusive, hoje está caindo. O governo está utilizando apenas o valor desta venda para resolver o problema do fluxo de caixa, que é de anos e foi muito agravado pelo governo Tarso Genro. Mas não é uma medida que, no longo prazo, vai se sustentar. Poderíamos estar vendendo essas ações a um valor muito maior apenas se a privatização fosse anunciada. Talvez a duas ou três vezes mais o valor que estão sendo cogitadas hoje pelo próprio mercado. É o que vários economistas me informaram e é o que hoje está circulando em todo o mercado. Portanto, senhor governador, portanto, senhor vice-governador, governo do Estado, de quem eu tenho sido parceiro em todas as medidas para enfrentar a grave crise financeira e estrutural do Estado do Rio Grande do Sul e que foi agravada pelo PT irresponsável que só usa as instituições para seu próprio bem. Privatizem o Banrisul ou anunciem a privatização do Banrisul. Somente, outra estimativa do mercado, somente em rendimentos, se fosse este dinheiro de uma eventual venda, privatização do Banrisul, investido em títulos de dívida pública, apenas em retorno do juros gerado, este valor seria maior do que o lucro que é observado no banco atualmente. E aí sim, acaba a falácia do lucro. Porque muitos dizem que não pode privatizar o banco porque dá lucro, mas se o dinheiro da sua venda fosse investido em títulos de dívida pública, a valor de mercado de hoje, o lucro, o rendimento, seria ainda maior. Sem contar que o governo tem que focar naquilo que é básico, segurança, saúde, educação, sobretudo segurança pública. E o que nós vemos hoje é que um banco, em que pese a direção, seja técnica e de gente do quadro, sempre está sujeito a interferência política. Ainda mais quando tem o controle acionário majoritário do Estado do Rio Grande do Sul, e mais uma vez estamos vendo agora isso acontecer, uma parte do banco sendo vendida às suas ações para resolver problemas de curto prazo, mas que não ajudam no longo prazo. É bom para o Banrisul, como disse o governador? Sim, até certo ponto. É porque pelo menos traz mais mercado para dentro do banco. Isso sim é importante. Quanto mais mercado, menos sujeito. Menos sujeito a ação política. Mas não tem um deputado aqui, neste plenário, que jamais recebeu um pedido de um político local para indicar um estagiário para o banco. Ou de um gerente local de banco pedindo para achar um jeitinho de ser promovido. Não que seja possível ou que seja louvável esse tipo de atitude, mas acontece, aconteceu comigo, já tive que dizer não. Porque não é função do deputado interferir nesse ponto. mas existe sim esse risco da interferência política e por isso um banco precisa ser privado. É imoral um banco ser público. Banco é empresa, empresa é privado. E repito, também por causa do cabidão. Nós temos sindicalistas do Banrisul trabalhando, aliás, representando interesses sindicais. Em Balneário Camboriú a 8 mil e 700 em Chapecó a 11 mil reais por mês cedidos, pagos pelo dinheiro do banco que é oferido também dos juros que são cobrados sobre policiais, militares e professores quando atrasam os salários. É um banco de mercado. Claro, cobra juros. Agora, onde é que está o tal do banco de todos os gaúchos? Vai ser banco dos gaúchos o cidadão de fato quando for privatizado, quando for administrado pela sociedade, pela iniciativa privada. e por isso faça o apelo ao governo para alterar o seu anúncio e diga que o banco será privatizado. Privatiza já.